1, 2, 3, gravando! Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui de novo com a Pitty Oi, oi gente! Ela criou o canal, então se inscrevam lá que o primeiro vídeo vai ser comigo talvez quando você estiver assistindo já tenha saído então o link tá aqui na descrição junto com todas as nossas redes sociais Hoje a gente veio gravar um desafio que todo grupo do Tube Mania vai estar fazendo e quem me desafiou foi o canal Arthur HB, né? Uhum! Ele desafiou a gente a fazer o quê? Ele desafiou a gente a fazer uma coisinha em homenagem a Páscoa É, é um vídeo de Páscoa Todos os vídeos do Tube Mania vão ser tipo E a gente vai meio que fazer uma verdade desafio e a Malu vai perguntar perguntas constrangedoras pra mim e eu pra ela Mas se a gente não quiser responder a gente vai ter que comer um ovinho ou com coisas magentas Porque tem três papelzinhos Um tem escrito com Nutella, quem se der bem Uhum! Com ketchup ou com presunto Ok? Então vamos começar Você já soltou um pum na frente das pessoas e falou que não foi você? Já Já? Uhum! Não sei se eu saí correndo isso Tá! Uhum! Agora tu faz uma pergunta pra mim Olha! Você já fez xixi na calça na escola? Na escola não Não sei se quando eu era pequena eu já fiz isso Então o professor pediu pra mim Eu pedi pra ela e eu pedi pra ela e eu falei que não Muito feliz Muito feliz Então ela tá soltando aqui Então ela tá soltando aqui Vai, de olho fechado Tu nem fechou o olho pra pegar? Mano Mano, como eu vou saber qual é qual? Como eu vou saber, cara? Vai, peraí Pega da minha mão Vou pegar da minha mão Ah, tá bem fácil de enfiar as dedos aqui Ai, quer ver o que vai ter Com ketchup Ai, esse é o pior de todos Pra mim Ah, coitado Despertou o olho Eca Eu não vou colocar muito Isso Isso Ai, meu Deus Foi no meu olho Isso vai ficar na minha boca Não Isso vai ficar na minha barriga Ah, vai Não tô nem Não, não para Vou colocar isso em cima Ah, vai Que lindo Ai, tô toda bem Tá ruim? Tá ruim? Não Tá, a gente vai pela face dela É de estado de uma água Pois é Uma água que tem Tá, me faz uma pergunta É picante É picante? Picante, galera É uma dramática, né Globo Chama ela Chama ela Você prefere que eu coloque o seu vídeo Do senhor batata É um vídeo só com foto zoada que eu fiz na iPad nessa menina Eu vou pegar ela falando aí Segura, papata O dono da onda Eu prefiro Não, vai vir no ouvir Vou pegar Eu vou pegar Tu pegou o teu Eu quero isso aqui Acho que é de morrer Eu vou sortear também Meu Deus, isso Ó, tem faltando aqui Olha o pé Tá muito bravo Encolhi tudinho Tudo não Tudo não Pelo menos Aqui Ai Ó Vai, dá Pode Tá, é isso que a gente tá nozinho Pode É sério Vai 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 É sério Ela tá no ar Gente Eu enfiei o ovo inteiro Ela enfiou E Nossa Nossa Fui 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 Saborei, ó. Não tô sentindo se respirando. Pode respirar. Pode respirar. Ai, é bom, né? Uma massagem que ela já adora. Trombejada. 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 Ai, dramática. Globo, contrata ela. Chama ela. Como é esse ovo? Ele é muito enjoativo com o presunto. Aparece. Vai comer? Já comi, amiga. Engoliu? Vai falar o nome do teu, que eu falei o nome do teu. Esse crush, ou... Já foi? Ah, tá. Ou... Vou comer um ovo. Ei, mas não vale, tipo... Eu acabei de pegar ketchup, você pegar ketchup de novo. Batei. Daí eu pego o presunto. Acabou o presunto. Ah, não. O nome daí é azar. Não. Tu pegou já? Não, isso eu tô dobrando. Não, não. Vale sim. Daí é azar. Ainda mais não vai comer. Não, Mário, você vai... Ah, nem parece que limita. Vai. Enfia o dedinho aí. Se eu puder enfiar. Enfie o olho. Não vai ficar. Ah, eu sinto pelo... Não vai ficar. Amiga, eu não consigo sentir o papelzinho. Não é pra sentir. É só pra colocar o papelzinho. Vai. Não, eu não consigo sentir o papelzinho. Ok, rápido. Como tá? Tem que ter lá. Sentiu. Eu... Não, não vai ser o outro. Eu deixo muito de brincadeira. Não, não, não. E daí? E você escolheu o seu? De moral? Não vai ser o outro. Problema é seu. Não. Tá bom. De leite. Ah, o leite. Não dá. Só pega esses bons. É o outro. Ele não é ruim. Só é ruim. Problema é seu que você escolheu o outro de morango. Não é de morango. Não sei. Pode devolver a gente, tá? Não precisa ficar escondendo, não. Não sei. Nossa bunda. É o fio dentro da boca do senhor, amor. Já fiquei rápido. Meu Deus, não rola, né? Eu que eu coloquei. Pode afundar, tá? Do jeito que eu afundei o senhor. Faz uma miséria. Foi você que pediu pra parar. Pode ir, pode. Não, mas tá grudendo. Não, meu Deus. Gente, eu ia pegar. Ah, que peguei. Atirou todo. Não, não ajuda. Não, não ajuda. Não, não. Foi assim. Não. Não foi. Tá todo mergulhado. Tá. Gente. Olha que bom. A douta ela é minha. Pode sair. A douta ela é minha. Obrigada. Aí com o meu dinheiro. Sua mãe, né, filha? Agora é uma vez aqui no meu mercado. Gente. Esse foi o vídeo. Se gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal aqui embaixo. Um beijão. E a Mamu vai desafiar o canal da Mariane Almeida. Eu desafio ela a fechar os olhos e provar vários sabores de bombons. E ela vai ter que adivinhar o sabor. Ok? Aposto que é melhor que o nosso. Ter presunto, várias coisas envolvidas. Tchau. Tchau.